Fala aí seus felas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, uma notícia que saiu e eu resolvi trazer para vocês aí, uma notícia relacionada com games e vamos dizer assim, a saúde. Não sei se vocês conhecem, tem um site chamado Kickstarter que é de pessoas que tem ideias para fazer algum produto, alguma coisa para vender, mas não tem a verba necessária para fazer esse produto. E um cara, ele fez um dispositivo, eu vou deixar aí na descrição o link para o Kickstarter para vocês entenderem melhor, ele fez um dispositivo que tira sangue de jogador enquanto joga. Basicamente ele está falando de Call of Duty aqui, não sei se funciona com outros jogos, mas aqui ele fala que cada vez que você leva um tiro no jogo e perde sangue, o aparelhinho vai lá e tira sangue de você e vai ficar guardado para você fazer uma doação de sangue. É uma doação, porque depois você vai ter que doar esse sangue e você não vai conseguir fazer nada. Eu achei a ideia o tão quanto interessante para doar sangue, achei uma coisa da hora. No site que eu estou lendo aqui, que é o Olhar Digital, ele tem algumas imagens e tem o vídeo falando como o produto funciona. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem basicamente como é esse produto que o cara quer vender. Numa rodada sangrenta de Call of Duty pode resultar em uma grande coleta de sangue real. Caso a ideia dos dois canadenses, foi um canadense que fez, vá para frente, daí fala o nome dos caras, que é Tahan e Jami. Desenvolver um sistema que, ligado ao controle de um videogame, tira sangue do jogador sempre que seu personagem se machuca, virtualmente. Seja lá qual for o seu console, então funciona para todas as plataformas. Ah, aqui, já responde, eu sou muito esperto no linha de gravar, seja qual for o console ou o título jogar, então para qualquer jogo funciona. Ah, construído com base do Arduino, é um sisteminha, uma plaquinha que você consegue fazer esse sistema, se não estou enganado. Eu não sou muito conhecedor disso, mas eu acho que seja isso. Ah, o sistema apelidado de Blore Sport redireciona o sinal de que faz o controle vibrar, ah lá, o controle vibrar para uma máquina que coleta sangue. Ah, essa modificação dos segundos desenvolvedores é feita, ah, usa apenas dois fios, ah, então ele, quando ele pega que seu controle vibrou, vai para um, o sistema que ele desenvolveu e ele puxa o seu sangue, bem legal. Daí tem um videozinho mostrando, é, negócio, não vou mostrar o vídeo aqui, vou deixar para vocês irem ver. Ah, o produto não é apenas, não é apenas tornar os jogos mais imersivos, mas também para usá-los em campanhas de doação, tanto que os ambos estão trabalhando de graça, ah lá, eles estão trabalhando de graça, tipo, para fazer isso. O dinheiro que eles esperam arrecadar será totalmente investido no, ah, então tá, todos os dinheiros, todo o dinheiro que ele ganhar no Kickstarter, eles vão usar para fazer o aparelho. Ah, a ideia que ele tá falando de, de onde veio a ideia, que é criar campeonatos, a ideia é criar campeonatos no Canadá, que os competidores, que os competidores literalmente vão dar o sangue a cada disputa. Legal, eles querem fazer um campeonato, ele tá falando aqui quanto que eles precisam, eles precisam de 250 mil dólares, ah, cerca de 559 mil reais aí, ah, tá falando que tá faltando 39 dias, essa notícia de ontem, então hoje está faltando 38 dias, parcialmente eles já conseguiram 3.3 mil dólares, eu acho que eles vão conseguir, não sei, bom galera esse é o vídeo de hoje uma notícia, eu resolvi trazer porque eu achei legal o assunto e tem a ver com um pouco o canal também por conta do COD, então se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aquele like, deixa aquele favorito e comentem a ideia se você ia gostar de jogar com uma agulha tirando sangue de você ou se você tem medo de agulha, beleza galera eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, não esquece de deixar aquele like aquele favorito, um abraço e até mais fui